Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka, tô passando aqui pra avisar, mano, que eu fechei o contrato aí com a StreamCraft e eu vou começar a fazer live lá todos os dias, beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição do meu canal de lá e eu tô esperando todo mundo, beleza? Me segue lá, tamo junto! Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, tamo aqui no GTA V Zombies, continuando aí a nossa série. E se você for novo no canal, mano, já se inscreva, deixa seu like aí que ajuda demais o canal, beleza? Me segue nas redes sociais que vai tá passando aqui embaixo. E galera, também tem um grupo aí no Discord, mano, o link vai tá aí na descrição, chega mais pra gente tá trocando uma ideia lá, beleza? E no vídeo passado a gente veio pra essa base gigante aqui, ó, do exército e essa base tá abandonada, mano, brotou hostil aqui dentro. Eu não sei como que esses hostil entrou, porque a única entrada que tem ali na base é ali, mano, como que esses hostil entrou aqui dentro? Vou tentar passar pro outro lado aqui. Vamos eliminar esses caras? Eu tenho que fazer munição depois, porque eu tô ficando sem munição. Tem dois carinhas dos hostis aqui. Eu tô sem entender como que eles entrou, mano, porque aquele portão ali da frente só fica trancado. Eita, mano, já matou um zumbi ali. Ó, eles tão distraídos com zumbis, hein? Se bobear vai dar pra gente pegar eles de surpresa. Ai, ai, calma. Nossa senhora, eles tão vindo aqui, eu vou pegar 12, mano. Eles vão brotar aqui, ó. Vai, 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 vai. Não se botar a cara, vai tomar a tira, hein? Olha lá, mano, eles tão querendo arrombar aqui, ó. Querendo destruir um negócio de madeira. Tem que ficar de olho se vem zumbi ali. Já era, eu matei a que tava armada. Tem uma aqui que tá com um taco. Eu tenho que pegar aqui, tem a lanterna aqui, ó. Olha lá. Já era, mano. Eu não sei como que esses hostis entrou aqui na base. Eita, mano. Nossa senhora. Morreu lá um cavalo. Ô, louco, mano. O cara veio com um taco pra cima. Deixa eu pegar os recursos aqui. Mais dois. Tem que ficar de olho na minha sede, hein? Já tá dando sede aqui, já. Aí, ó, GG. Mais um de recursos. Mano, eu quero ver como que esses caras entrou. Olha o carro deles aqui, ó. Dá até pra usar o carro deles. Será que esse estacionamento tem entrada por baixo? Só se... Aqui, mano. Como que esse... Só se eles spawnou aqui dentro. Por que esse portão aqui não abre, ó? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tô sem entender, mano. Por onde que esses hostis entraram aqui na base? Ó, ali parece que tem uma entrada, hein? Não, mas aqui também tá cercado com o muro, ó. É, galera. Eu acho que eles spawnaram aqui dentro. É, ó, não tem como, mano. Os hostis terem entrado nessa base porque ela é toda fechada. Eu vou pegar só um pouco de comida. Porque lá dentro, mano, dá comida infinita. Sempre vai ter comida dentro aqui da base. Só vou pegar um pouco de comidinha. E eu tô querendo dar uma explorada meio que no mapa aí de Los Santos hoje. Pegar um pouco de recursos. Porque eu tenho que montar nossa base ainda lá na floresta, mano. Aí, ó. Aqui dá pra gente pegar comida infinita. Só que aqui não dá pra pegar comida toda hora, igual nas lojinhas. Porque nas lojinhas é só a gente pegar um taco, bater na partilheira, que dá pra pegar de novo. Aqui não, dá pra pegar só uma vez só. Eu acho que encheu o estoque, hein? Será que encheu o estoque? Parece que ficou de dia, mano. A energia desligou aqui. Vamos ver quantos de lanchinho que eu tenho. Tenho 15 de 15, tá vendo? Vou comer uns dois aqui. Vou comer três. Eu acho que dá pra me pegar mais aqui. Aí, ó. Tá vendo? Dá pra gente pegar mais. Acho que eu já peguei tudo, hein? Aí, tá vendo? Não dá pra me pegar mais. Agora, se eu pegar o taco e tentar bater aqui, ó. Não quebra, tá vendo? Nas das lojinhas dá pra gente pegar mais. Mas tá GG, galera. Simbora, então. Eu tinha que fazer aqui, mano, uma mesa de trabalho. Eu vou deixar uma mesa de trabalho criada aqui no cantinho. Que eu tô sem munição da metralhadora. Até que o do fuzil eu tenho munição. Só que das metralhadoras eu não tenho. As metralhadoras pequenas. Cadê o workbench? Ó, tenho duas aqui. Fazer uma aqui nessa base. Beleza. Acho que é aqui, ó. SMG. Olha lá, tá vendo? Vou fazer 50. Ixi, deu pra fazer só 20, mano. Deixa eu ver. Assault rifle. Não dá pra gente fazer. AMG também não. Nossa, mano. Eu tô sem nada aqui de loot pra fazer munição. Consegui fazer só 20, galera. Mas ainda bem, mano, que dessa aqui, ó. Eu tenho 236. Deixa eu colocar um silenciador nessa aqui. Supressor, né? Cadê o supressor? Aqui, ó. Tenho 5 de 5. Beleza. Eu coloquei o supressor na arma. Não sei se ela tem lanterna. Aqui ela tá sem lanterna, hein. Deixa eu ver outra. Ah, essa aqui eu tenho lanterna. Então vambora, galera. Prontinho. Já fiz um pouco de munição. Achei que ia dar pra fazer muita munição, mas não deu. Então vambora, mano. Vou deixar essa base do jeito que tá aqui, ó. Vou deixar uma cabana e essa mesa de trabalho pra ficar um local seguro aqui. Eu tinha que construir mais cabanas pra não spawnar zumbi aqui perto. Deixa eu tirar esse carro aqui. Tem um estacionamento lá em cima. Vou parar esse carro lá. Esse carro é baixo, hein. Quase ele não sobe ali na rampinha. Aí, ó. Vamos parar esse carro aqui. Aí, ó. Prontinho. Mano, até que essa base, galera. Essa base é boa demais. A única coisa que eu achei ruim dessa base é o acesso dela. O único acesso que eu consegui foi do outro lado escalando o prédio. Todos os portões dessa base não abrem. E ela é show demais, mano. Eu vou deixar meio que colocar o seguro aqui no depósito aqui do exército. Tem a oficina ali. Tem as torres aqui, ó. Basezinha show de bola. Então vambora. Meu jipe, né. Meu jipe tá lá no viaduto. Vambora daqui. Que aí eu vou em busca de recursos. Não sei se eu vou pegar airdrop hoje. Eu tô querendo ir lá pra região da... Da casa do Franklin ali. A casa da tia do Franklin. Dar uma explorada nesse centro. Que eu não dei uma explorada ainda. Eu só explorei o centro de Los Santos mesmo. Agora aquela área ali dos balas. Eu não dei uma explorada ainda. Mano, agora que eu tenho que caçar aqui, por onde que eu saio? Por isso que essa base é chata, mano. É difícil da gente entrar nela. Por isso que os hostis, eu não sei como que aqueles hostis entraram aqui. Acho que não é aqui não, hein. Nossa senhora. Aí que é alto. Quase, mano. Onde que é a entrada aqui? Ah, é do outro lado ainda, ó. É ali que tem escada pra subir, ó. Eu pus até um sandblock, mano. Pra eu conseguir subir fácil. Beleza. Vamos pegar o nosso jeep. E vamos rumo ali. A casa da tia do Franklin. Vamos ver se tem muito zumbi aqui. Até que tá spawnando... Tá spawnando, mano. Pouco zumbi aqui na base. Acho que foi por causa da cabana, hein. Que eu construí aí. Olha lá. Tá GG. E caiu um airdrop de loot, hein. Se tiver caído aqui perto... Nossa, galera. Dá pra gente pegar esse airdrop, mano. Acho que eu vou tentar pegar ele ali. Esse airdrop de loot a gente vai precisar... Pra me construir a base na floresta. Vambora aqui. Nossa, eu tenho que fazer a volta. Tem que ser rápido, mano. Fazer a volta aqui na frente, ó. Vambora. Aí, ó. Começou a spawnar o zumbi. Foi só eu entrar no jeep... Que começou a spawnar o zumbi. Ó, o airdrop caiu aqui do lado. Por isso que eu vou pegar ele. E ele pegou o caminho, ó. Que eu tô querendo ir lá pra casa da tia do Franklin. E o airdrop caiu bem aqui no caminho. Ó, até agora... Hum, caiu ali dentro, ó. Dali eu já vi já a fumaça vermelha. Ele caiu dentro desse negócio de energia elétrica. Não, mano, parece... Não, parece que caiu em cima da ponte. Vamos deixar o jeep aqui. E vamos devagarinho. Porque esses caras do exército, se tiver de sniper, a gente vai ter que tomar cuidado. Minha vida tá boa. A única coisa que não tá muito boa ali... É o colete. Ah, não. Daqui dá pra ver eles, ó. Vou ficar bem aqui. Pega a sniper. Deixa eu ver se tem zumbi vindo ali. Ó, aqui não tem muito zumbi. Nossa, mano. Tá vindo zumbi aqui sim, ó. Galera, vou ter que ser rapidão, mano. Pra pegar esses caras do exército. Eu tenho que pegar os caras de sniper. Ai, o cara me viu. Nossa. Ai, ai. Nossa, mano. O cara acertou um tiro na minha cabeça. Olha aqui. Mano, o cara acertou um tiro na testa do Michael. Ô, louco, mano. Na cara, galera. Como assim, mano? O cara atirou na minha cara. Aqui, ó. Só carequinha, hein. Ah, fica quieto. Pronto. Ai. Ai, zumbi safado. Nossa senhora. Os caras do exército estão atirando dali, mano. Deixa eu eliminar esses zumbis aqui. Nossa, o Rick, eles vão ficar atirando. Vai chamar zumbi demais pra cá. Vai, 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 vai. Passa pra cá, passa pra cá. Meu Deus, mano. Eu tenho medo agora desses caras do exército. Porque os caras são muito bons de mira. Não já era. Acertou na minha cabeça, mano. Já foi três, hein. Tem um ali, ó. Aqui os zumbis não vão conseguir subir. Bom que eles estão distraídos com os caras dos zumbis ali. Parece que tem só mais um carinha do exército. Onde que ele tá, mano? Nossa, tem que ficar veiaco aqui. Tá, velho. Mas cadê o cara? Tô escutando ele atirando, mas eu não tô ouvindo ele, não. Aqui, ó. Achei. Eu acho que eliminou todo mundo. Não. Eliminou todo mundo ainda não. Tem mais um vivo ainda. Achei. Acho que ele é zumbi, né? O cara deve tá aqui, ó. Atrás dessa pilastra. Deixa eu dar a volta ali na frente de novo. Mano, e aqui caiu um interdrop, ó. Tem um airdrop aqui. E tem um airdrop do outro lado da rua. Vai, 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 vai. E já abaixa aqui já, ó. Abaixa, abaixa, abaixa. Cadê esse cara, mano? Meu Deus, mano. Cercou zumbi demais aqui. Nossa, que airdrop difícil de pegar. Não, onde que esse cara tá? Eu acho que ele tá lá no jeep, ó. Olha lá. Véio, cadê esse cara do exército? Galera, eu não tô vendo, mano. Onde que tá ele? Já sei. Vou passar lá por trás. Dá a volta aqui, ó. Pelo... Pelo rio. Pelo rio não, né? Pelo esgoto. Pior que eu não tô vendo esse cara do exército. Pronto, mano. Eu dei a volta pra pegar ele por trás. Mano, é hostil, galera. Não é nem carinho do exército, não, mano. É hostil. Tô bem achando que é carinha do exército. Nossa, olha o tanto de corredor que brotou ali. Beleza. Era hostil, mano. Por isso que eu não tava... Eu tava procurando carinha com o rosto do exército. Opa. Tem um carinha do exército ali na frente, ó. Mas eu vou pegar o loot e cascar fora. Olha o loot aqui. Vambora, mano. Nossa, só tinha três, hein. Que miséria, mano. Vamos usar esse jeep aqui mesmo? Ah, não. Já era. Pode cancelar. Vamos buscar o nosso bug mesmo. Nosso bug tá ali na frente. Vai, 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 vai. Ô, louco, mano. Que airdrop difícil. Esse, mas o bom é que eu não tomei quase tiro nenhum. O Michael só tomou um tiro bem na testa. Mas esse foi mais tranquilo. A gente tem que pegar airdrop assim, ó. Com calma e certinho. E cair um airdrop de armas. Eu só achei ruim que nesse airdrop tinha pouco itens. Deu só três. Antes eu pegava aí com dez, quinze de itens. Só se nesse airdrop tinha itens mais valiosos. Vamos embora. Olha o tanto zumbi que brotou. Ó, aqui já tá fechado. Ali na frente já deu pra perceber que já tá fechado já. Tá brotando o carro dos hostis. Eu vou esconder esse jeep meu que eu vou andar a pé ali. Já chega aqui, ó. Vou deixar meu... Nossa, que tanto carro velho aqui. Vou deixar meu carro escondido aqui, galera. Aí, ó. Prontinho. Mano, olha a marca do tiro na cara do Michael. Ele tomou um tiro bem na testa, mano. Aqui não vai dar pra mim pular, não. Tem que dar a volta. Beleza. O meu jeep tá escondido ali. Meu objetivo é chegar lá na casa da tia do... Do Franklin. Sai zumbi. Tem que ficar de olho, mano. Os caras do exército. Mano, olha o matagal que tá aqui. Vamos ver se tem acesso ao túnel. É, até que o túnel aqui tem como ter acesso lá. Vambora, vamos continuar. Vamos continuando aqui. Tem que ser rápido porque o hostis tá vindo atrás de mim. Nu, mano. Olha esse matagal que tá aqui. Podia ter alguma coisa, né? Aqui, ó. Alguma loja de armas. Loja de armas acho que aqui não tem, não. A gente encontraria recursos aqui nessa destruição. Tem um posto de gasolina ali na frente. Vamos ver se tem galão. Se tiver galão de gasolina, já é uma boa. Aqui também tá tudo abandonado. Tem galão aqui, não. Tem uma lojinha de refri, velho. Mas o Rick nos zombies aqui, não tem como pegar refri dessas maquininhas. Se tivesse como, a gente tava feito. Que a gente ia recuperar a vida rapidão. Vamos ver se arromba. Dois tiros de doze e não sai nenhum refrizinho. Deve tá vazio, né? Olha lá, os hostis, mano. Tá indo lá no meu jeep. Só que eu escondi meu jeep no meio dos carros destruídos. Os caras nem vão perceber. E caiu um airdrop de loot. Nossa, mano. Se eu não olho aqui a sede, eu tava ferrado, hein? Deu sede. Deixa eu vir aqui no lugar mais calmo. Eita, mano. Olha o zumbi ali. Com os carinhos dos balas. Mano, olha a sede. Olha a sede. Beleza, ó. Tomei duas. Será que deu pra recuperar? Eu tinha que era comer, mano. Aquelas comidinhas das lojinhas que eu tenho muito aqui. Vamos comer duas. Aí, ó. Beleza. Eu consegui recuperar todas aqui já. Vambora. E lembrando, galera, que esse vídeo aqui de zombies, mano, foi gravado em live lá na Steamcraft. Se você não me segue lá, mano, tá perdendo, hein? Eu vou deixar aí que vai... Eu vou deixar o link aí na descrição do meu canal lá na Steamcraft. Vai ser o primeiro link, beleza? Aqui, mano. O zumbi de corrente. Olha o zumbi gangster. Toma na testa. Pegar um pouco de recursos aqui que dá pra mim fazer bandagem. Eu queria recuperar meu colete. Beleza. Eu consegui pegar mais três aqui. Ó, vambora, que aqui tá brotando zumbi demais. Mas dá pra ficar aqui, não. Ó, vambora, vambora. Sai, 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 Michael. Aqui é só os zumbis gangster, mano. Tem um hostis lá atrás. Tentar pegar o loot deles aqui rapidão, porque tá vindo tanto de zumbi ali atrás, ó. Os zumbis de gangster, mano. Imagina se os zumbis tivessem arma. Chegava aqui os zumbis tudo com a pistolinha na mão. Ai, ai. Nossa senhora, aquele ali andou rápido. Olha isso, mano. Tem como passar aqui, não? Tem um matagal ali, ó. Ali tem um supermercado, mano. Meu Deus. Tá tudo quebrado aqui. Será que tem como entrar no metrô? Acho que não tem como, não. Ó o gordão. Gordão que dá mais recursos, ó. Ih, só deu dois. Meu Deus, mano. Matagal aqui. Imagina passar nessa destruição à noite. Hum, deve dar medo demais. Beleza. A rua da casa do Michael é essa ou não? A rua da casa do Michael não, né? A rua da casa da tio do Franklin é a rua ali de cima, ó. Vambora pra lá. Mano, a destruição aqui tá cabulosa, hein? Ó, já tem um corredor vindo ali. Vem cá, corredor. Esse aqui não deu nada. Eita, zumbi. Nossa senhora. Mano, e tá vindo dois carinhas dos hostis ali atrás da gente, ó. Vambora, vambora, vambora. Chegando aqui já na casa da... Do... Na casa da tia do Franklin. Acho que eu vou passar até a noite aqui. Vambora, vambora, vambora. Aí, beleza. Consegui sair daquele matagal que cê é louco, mano. Mato demais ali. Vem não, corredor. Não, Michael. Não, mano. O Michael, ele para pra carregar a arma e dá até um susto. Porque esse zumbi escorredor, ele derruba na hora. Ó, vamos aproveitar ali. Tem uma lojinha aqui embaixo. Não, mano. Essa aqui seria uma boa pra gente fazer meio que um acampamentozinho, hein? Que ali embaixo, ó. Tem a lojinha. Eu tinha que fazer... Nossa! Que isso, mano? Nossa, Michael. Perdi um... Deu sorte que não perdi muita vida, velho. Ele foi pular ali. Aí, de bunda no chão, mano. Nossa, tá brotando zumbi demais aqui. Acho que é por causa dos airdrops, mano. Tá caindo muito airdrop nessa região. Aí, o exército fica atirando, fazendo aquela barulhada. Mas essas lojinhas só ficam trancadas, mano. Pior que não dá pra passar. Mano, se eu não conseguir entrar nela aqui, eu acho que nem vou precisar, não. Vou esperar usar mais comidinhas aí. Consegui entrar, moleque. Peguei a manha, moleque. Aqui eu acho que não vai dar pra eu pegar tantos recursos, galera. Porque o meu inventário já tá cheio, mano. Eu esqueci que eu tinha pegado as comidinhas lá na base. É, ela já encheu já. Vambora. Mas é bom que eu peguei mais um pouco. Nossa, Michael. Aí, é mais bom que eu consegui sair por baixo. GG. Vou pegar os recursos aqui desse zumbi, ó. É, quem tá dando... É, mano. Esses zumbis aqui dessa área dos balas, ele não tá dando muitos recursos. Beleza, ó. Consegui pegar mais dois. Prontinho, galera. Agora vamos ali, mano. Entrar na casa da tia do Franklin. Eu acho que eu vou passar a noite aqui. Mano, a gente tem que explorar mais. Eu queria ir nessa região aqui dos balas, ó. Nessa região de cá. Cadê? É nessa região que tá o jeep, né? É nessa região daqui, ó. Do supermercado, mano. Eu vou tentar encontrar alguns recursos naquele supermercado lá. Vem que a destruição lá tem muito mato. Beleza. Vamos ver, né. Se tem como eu entrar aqui na casa do tio do Franklin. Primeira coisa que eu vou fazer é construir uma cabana aqui. Beleza. Vamos ver se vai dar pra entrar. Prontinho, galera. Eu consegui entrar aqui, mano. Na casa do Franklin. Vamos fazer uma barreira aqui. Cadê? Acho que eu posso colocar um all, né? Um all já tá de boa. Se não, vai invadir zumbi aqui. Ah, já tá vindo. Aí, ó. O zumbi não vai conseguir passar mais. Deixa eu construir uma cabana aqui na sala. E a tia do Franklin fica aqui, ó. De boa. Sobrevivendo ao apocalipse zumbi. Vambora. Vamos colocar a tendi. Cadê a tendi? Tendi, tendi, tendi. Aqui, ó. Beleza. Prontinho, galera. Deixa eu ver se eu posso fazer uma fogueira. Que eu tenho que ferver mais águas, mano. Camp Fire. Prontinho. Aqui. Vamos passar a noite aqui na casa da tia do Franklin. Não é bom ficar riscando, mano. A sair à noite. Já deixa eu dormir aqui, ó. Pra dar um save. Nossa, mano. Velho, não tem como eu dormir. Olha o tanto de zumbi que deu. O louco, mano. Então, deixa eu fazer água aqui. Nossa, tem que dar a volta. Eu construí acabando um lugar ruim ali. Beleza, ó. Prontinho. Vamos aqui no inventário. Vamos ferver algumas águas aqui. Cadê, cadê, cadê? Camp Fire e Clan, mano. Vamos limpar aqui, ó. Mais cinco. Dá pra gente cozinhar também. Cozinhar três. Mano, água a gente tem que fazer bastante. Acho que eu vou fazer as quinze, ó. Prontinho. Fiz quinze de águas aqui. Até que minha barrinha ali tá de boa. Aí, galera. Mano, o que eu vou fazer? Eu vou passar a noite aqui. Vamos ver quantas horas são, né? É, ó. Já tá indo quase pra cinco da tarde. Eu vou passar a noite aqui na casa da tia do Franklin. E eu quero dar uma explorada lá naquele supermercado. Aquele supermercado que tá ali na frente. Que ele tá abandonado, mano. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguns recursos lá, beleza? Aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui!